Olá galera, playoff na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, é um lugarzinho bonito, galera, que eu achei aqui no Lash. Olha só, é uma cachoeira aqui, galera. Vou aproveitar e fazer a capa do vídeo, ó. Ficou muito top, galera. Olha esse lugar, que lindo, galera. Nunca tinha vindo nesse lugar aqui. É um lugar muito bonito mesmo, galera. Olha só, porque tem uma cachoeira ali, tem uma água caindo nas pedras. Então, enfim, galera, é um lugarzinho muito bonitinho. Enfim, galera, vamos pro vídeo então. Galera, eu vi uns comentários aqui, galera. Eu vou colocar a máquina de venda que eu não tinha colocado ontem, né? Bom, galera, lembrando, eu vi uns comentários no vídeo, né, do Alpha. Aqui no canal, galera, a gente perguntando, ó, eu tenho uma conta no iPhone. Eu tinha um celular na fonte, tinha conta nele. E logado pelo Facebook, comprei um celular Android e agora quero logar no meu Facebook, na conta do meu Facebook e não loga. Galera, o Lash é um único jogo que você não consegue, tá? Você simplesmente... Ah, galera, aqui, ó, na máquina de venda você consegue comprar as armas, tá? Tudo que você quiser, você consegue comprar aqui, com aquele stickzinho. Com aquele stickzinho que você carrega no jogo ou então com aquele outro ali, que eu não levo o nome agora, galera. Enfim, vou mostrar pra você que tem tudo quanto é a coisa que você quiser, galera, que você coloca pra vender ou você compra o que tá pra vender também, tá bom? Então, galera, se você tiver uma conta no iOS, no iPhone, no caso que seja, galera, você não consegue logar com ela no Android, beleza? Mesmo que ela seja logada pelo Facebook ou pela conta Google, galera, você simplesmente não consegue, beleza? Qualquer outro jogo você consegue, mas o Lash você não consegue, tá bom? Então, se você tiver uma conta no iPhone, você só vai conseguir logar em algum tipo de iOS, beleza? Algum aparelho iOS, iPhone, da Apple, beleza? Você não vai conseguir logar em nenhum aparelho que seja Android, mesmo que seja logado pelo Facebook, tá bom? E a mesma coisa, vice-versa, galera. Se você tiver uma conta Android, você não vai conseguir logar em um celular iPhone, beleza? Você vai simplesmente ter que criar outra conta e começar do zero, tá bom? Se você vendeu sua conta, se você trocou o seu celular, você simplesmente perdeu a sua conta, galera. Você não tem como recuperar, tá bom? A não ser que você logue em outro iOS, beleza? Bom, galera, andando pelo mapa aqui, vamos começar a farmar agora. Vou dar um monte de doze nesse Platinovski. Olha a Platina, olha a Platina morto-vivo. Ah, lembrando também, galera, eu estou testando aqui, fazendo um teste de novo emulador, beleza? Agora o Alpha está usando o emulador, galera, MSL, beleza? Aparentemente, galera, é um emuladorzinho até bom, tá bom? De vez em quando é downslag, mas é bem menos do que o Nox, galera, que é o Nox, que é o que o Alpha estava usando antes, beleza? Então, galera, o emulador está bem melhorzinho, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês também, para quem quer baixar o emulador, essas coisas. Galera, baixa o MSL aí, só não carrega, galera, aqueles recursos do jogo, pacote, não sei do que lá. Não carrega as coisas lá, porque senão o jogo vai começar a ficar pesado. Mesmo que o seu PC seja bom, o emulador vai começar a travar, vai começar a lagar, vai começar a bugar tudo, beleza? Aqui, galera, vocês podem ver que no... Só matar esse bicho que não fica fazendo muito barulho, né, troca? Vocês podem ver, galera, que aqui parece que não tem grama no mapa, ó. Aqui ainda parece por causa do que eu estou no outro mapa aqui, né, galera, eu estou na fundação. Mas se eu andar no mapa normal, galera, no servidor oficial, você vai ver que ele parece que não tem grama. Tem a grama, mas só que não vai aparecer, galera, porque ela não está carregada. Você não carregou aqueles pacotes de skin, que é esse pacote de coisas que tem lá para você baixar, beleza? Então, a dica que eu dou para vocês também é não baixar aquilo lá, galera, aquilo lá vai pesar bastante seu jogo, tá bom? Se você não carregar aquilo lá, galera, ele não vai carregar skin de parede, não vai carregar skin de personagem, não vai carregar skin de nada, galera. Então é muito bom, vai ficar muito... vai ficar mais leve o jogo, né, troca? Vai começar a lagar do mesmo jeito que esse jogo é um lixo, literalmente, mas vai lagar bem mesmo, né, troca? Aí também, galera, eu estava pensando em jogar também um novo jogo, né, galera, que saiu aí, o tal de D&Z, eu também, o Rush, né, troca? O Rush mesmo, que joga em PC. Provavelmente, talvez, eu vou trazer vídeo para vocês aí, tá bom? Vou comprar o jogo agora essa semana. E aí, semana que vem, eu vou começar a jogar ele, galera, eu vou ver como é que fica um desses dois jogos. Na verdade, eu vou jogar os dois, né, galera, eu vou ver qual dos dois fica melhor. E aí, qualquer coisa, eu trago para vocês vídeos desses jogos aí no canal, beleza? E aí, para a gente começar a sair fora desse ledge, né, tropa? Infelizmente, a gente ama esse jogo, eu mesmo amo esse jogo, galera, infelizmente. Um jogo muito abandonado, é abandonado pelos criadores, é um jogo literalmente falido. Mas, enfim, tropa é a vida, né, tropa? Aqui, galera, as coisas que tem muito sufuro, galera, aqui nesse mapa, na fundação, nesse novo mapa aqui, você tem um lugar próprio para cada coisa, tá? Um lugar só para sufuro, e um lugar para você farmar só sufuro, e outro lugar para você farmar só ferro e pedra, outro lugar madeira, enfim, galera, Não é igual outro mapa lá, beleza? Então, se você quiser vir para cá, farmar sufuro, para depois mandar para outro mapa, galera, Porque aqui ninguém vai te matar, e você tem um lugar próprio só para você farmar sufuro, beleza? Bom, vou dar as voltas aqui no mapa agora, galera, vou começar a farmar tudo aqui agora, pegar muita peça, Vou pegar muita... Cadê? Eu acho que vou vir para cá... É, vou rodear por aqui, galera, aqui nesses lugares não tem cartão também, viu, tropa? Como eu falei para você no vídeo anterior, galera, no vídeo de ontem, não tem o cartão na sala de cartão, tá? Se você tem que achar o cartão, lá naquela missãozinha, você pega o cartão e vai fazer o cartão, tá? Mas na sala de cartão verde não tem o cartão azul, e na sala de cartão azul não tem o cartão verde, beleza? Ah, também, galera, provavelmente nos próximos vídeos aí, quando eu falei para vocês, né, sobre o campeonato, Eu estou só esperando aí, galera, a edição dos vídeos, algumas coisas dos vídeos, ainda tem que editar, ainda tem que editar o áudio dos vídeos, ainda Porque eu quero fazer uma coisa muito top, galera, muito legal para vocês, beleza? Vai ser tipo uma despedida do Leste, né, tropa? Infelizmente, eu vou acabar saindo do Leste, tropa, dessa vez eu vou sair de vez mesmo, se eu sair, eu vou sair de vez, não volto mais Infelizmente, galera, é um jogo que é muito falido, enfim, eu não gosto de jogo falido, e é isso, tropa Ó, babai, fali, platinho! Aqui, galera, ó, aqui é onde você faz os cartões, ó, aqui eu estou no aeroporto, ó Agora o aeroporto vai ter um tanque de guerra aqui, do mesmo jeito do outro mapa lá, galera Esse tanque de guerra também dá para você fazer, galera, ele vem sempre, eu já fiz esse tanque duas vezes Uma vez veio milho 4x, e a outra vez veio o C4, se eu não me engano, o rock, não, vem o rock de alta também, entrou Uma rock de alta e uma milho 4x Aqui, galera, essas coisinhas que eu falei para vocês, ó, das caixas de provisões aqui, galera, essas coisas aqui, ó Não usa, galera, não fica comendo ali para você encher a sua comida ali, para você matar a fome do personagem Não faça aí, galera, deixa isso daqui para você farmar, para você fazer a sua missãozinha lá, beleza? Senão você vai gastar muita pesa, galera, para você ficar atualizando lá, porque você não tem as plantinhas para você fazer a missão, tá bom? Então sempre guarda isso daqui, galera, guarda tudo, guarda o máximo que você puder, tá bom? Então não fica ali comendo essas plantinhas, essas coisas, comida para você encher a fome do personagem Para você matar a fome do personagem, porque depois você vai precisar Aqui em cima também, galera, o cartão verde também, só o cartão verde, tá, tropa? Tem aqui em cima também, ó, tá vendo? Tem ele aqui em cima também, beleza? Mas eu sempre pego ele na missãozinha lá, galera, porque ele sempre aparece E se eu não pegar, eu vou ter que gastar 100 peças para poder atualizar, né? Então eu vou lá e faço a missãozinha, que é muito fácil E depois eu volto aqui e pego o cartão aqui E geralmente eu trago tudo um ou dois, né? Aí lembrando também, galera, o tempo de respaldo dessas coisas aqui Dos galão, das salas de cartão, não é a mesma coisa do outro lado, tá, galera? Que é de meia hora em uma hora, tá? Aqui é de um dia para o outro, galera Se você farmar num dia, só volta no outro dia, galera Nem adianta ficar ele num dia esperando Porque vai demorar muito, tropa Então faça outra coisa Ah, e também, galera, eu vi um escrito falando aqui Sobre o problema, galera, desse servidor aqui, galera Como eu tinha que falar para vocês, começar o servidor com muito loot Enfim, com o loot que você quiser, tropa Mas infelizmente, galera, depois que vem aquela mega atualização A mega bosta atualização do Lash Eles tiraram isso daqui, galera Tiraram não, né, tropa? Tá em manutenção Isso já tem quase um ano aí que tá em manutenção E não saiu ainda, tropa Então não tem como você enviar lá para o outro mapa, beleza? Dá para você guardar todas as suas coisas aqui Para quando liberar, você mandar, beleza? Mas enquanto eles não arrumam isso, galera Não libera Infelizmente, não tem como você mandar lá para o servidor oficial De onde você vai começar o servidor, beleza? Mas eu vou trazer várias dicas aí, galera Já tenho dicas do servidor que eu comecei hoje Na verdade, eu comecei ontem E comecei o servidor já full loot, galera Já comecei o servidor aí com bosta de steel full ferro Uns quatro full ferro aí, galera Completo Semi-atralhadora, semi-automática SMG, enfim, galera Bomba óleo, TNT, explosivo Enfim, galera Bomba muito Full loot aí, galera De todo jeito que comecei o servidor full loot A galera que tem essa caixa aqui também, ó Duas mil peças Se você comprar aquela caixa, galera Você vai comprar aquela caixa ali E você consegue uma M4 Ou uma QBZ Ou uma Uma AKM Enfim, galera Vai aleatoriamente A arma que vai cair para vocês, beleza? Para mim, sempre cai a M4, galera Aqui, ó Essa caixa que eu falei para vocês Duas mil peças Você compra ela, galera E geralmente sempre vem uma M4 Alguma coisa Aqui você vai pegar a Spingarda Tá vendo? 750 peças E essa aqui, ó Aleatoriamente Uma M4 Rifle AKM Modificado E rifle QBZ Para mim, sempre veio a KM M4, galera Nunca veio a KM ou QBZ Sempre vem a M4, beleza? Então geralmente para você Vai ver a M4 aí É uma arma boa Que você vai usar Para poder fazer ali O Boris ali O Avenger, né? Beleza Aqui você vai pegar munição também, galera 100 peças 150 peças Nossa, dá bastante munição ali, hein? E aqui, galera Também onde você vai fazer o Avenger Eu vou lá fazer o Avenger também, galera Aproveitando para mostrar para vocês Aqui um bugzinho, galera Uma dica insana para você, bem Você que joga a cola aí, galera Não tem como Ficar bugando o Avenger, galera Aqui eu vou ensinar a vocês Um truquezinho muito baixo, galera Eu vou matar esse loot aqui Esse Platinox Porque é o seguinte Aqui, troca Você fica bem nesse cantinho aqui, galera Pronto Já pronto Já bugou Ali já bugou, galera Você fica bem nesse cantinho aqui Você pode meter bala nele bem A vontade, troca Não se preocupa Porque ele não vai te matar, tá bom? Só tem que ver duas pessoas, galera Um fica correndo em volta dele E o outro fica lá Metendo o facão dele Metendo putela, beleza? Aqui já terminou de matar, galera Para você ver o loot que vem nele O loot é muito bom, galera Muito bom mesmo Ó, o loot veio uma Uzi Veio munição de lança-granada Vem... Nossa, veio muita coisa, galera Veio quatro Hots Como eu falei para vocês, galera Para mim, sempre veio quatro Hots, galera Teve uma vez só que eu peguei duas C4 Ou é três C4, se não me engano Mas a maioria das vezes Vem sempre hot, tá? Aqui eu estou no outro mapa, galera Da ponta principal do celular E aqui eu vou mostrar para vocês As coisas que eu já consegui aqui, galera Ó, aquele lançador de míssil ali, galera Se eu não me engano Eu consegui matando o tanque, viu? Ó, a KM que eu comprei Eu consegui no cartão roxo Aqui as munição perfurante, galera Ó, lembrando, galera Munição perfurante, tá? Não é munição explosiva, beleza? Munição explosiva não dá mais dano, galera Só dá mais dano em parede Em personagem não dá O que dá mais dano em personagem, galera É munição perfurante, tá bom? Que é perfura a roupa Não é munição explosiva Munição explosiva você só vai gastar material, galera Não compensa você fazer, tá bom?